bom então galera vamos falar que é fazendo aqui um live streaming né é eu não sei se vai ficar boa resolução já tô tem um tempo que eu tô lutando aqui para ter um um streaming de qualidade é a gente falar que a sopa de letrinhas o vulg é esse agora eu já até deixei aqui já um react aqui do do dicionário do programador né o que pôr um pouquinho é antes disso né vou fazer o que é uma chance sobre start dev a gente vai programar um pouquinho voo aqui no start evo 3 tá então você pode pesquisar aqui voo a 3 vai chegar algumas informações aqui sobre o voo js a tem aqui aqui o ad-started cornet a cliente application a lista eventos aí eu vou fazer o seguinte é deixa eu ver como que eu vou conseguir que fazer uma coisa é o que aconteceu e se houvesse até acostumar mas eu vou tentar eu vou fazer uma coisa aqui que eu vou vir aqui no mentor net então vamos falar um pouco um pouco sobre os outros vídeos aqui só para falar um pouco sobre assinatura dá para você ser membro a seja membro então 1499 vai ter acesso às aulas de inglês com programação também o prêmio e o acesso é o tem dois prêmios né eu vou mudar essa sequência aqui mas basicamente os mil primeiros que forem assinantes a do plano de 1499 eu vou mudar aqui que eu vou fazer um apoiador eu vou fazer um pão de apoiador com 99 e aí o plano é básico vai ser o de 1499 o e o prêmio vai ser é 59 99 você vai ter e outras é particularidades não tem algumas aulas já tem aulas gravadas de node já tem aulas gravadas de fazer algumas aulas de ionic também e basicamente você vai ter acesso a essas aulas essas vagas é na gringa tá então eu tô indexando eu já não tenho vários sites para poder indexar entendeu então se eu vou clicar aqui boi não vai diretamente para o canal né para assinatura eu vou mudar também essa parte também vai tá como fazer pela hotmart e vai ter como fazer pelo outros planos de assinatura aí que vocês acharem melhor também live pics aqui ó vocês podem doar e mandar uma mensagem para mim é a partir de um real ajuda muito na monetização do canal é vamos falar um pouco sobre o voo de bbs eu vou falar sobre uma história antes né que tipo assim eu não vou conseguir falar sobre voo sem falar sobre isso é eu comecei a programar com um é assim não conhecer programar com html javascript 1997 98 não lembro direito 96 eu ganhei um computador e tinha começado a internet antes só tinha bbs dava para jogar via moldem fax moldem né você conectava no computador do vizinho etc mas depois assim alguns anos depois surgiu a internet 1995 é e eu curio por curioso que eu era eu comecei a tomar naquela época dentro do night skype foi neveito eu tinha uma ideiazinha para poder programar programar html não não cheguei a mexer com php na época mas é isso mas eu comecei a programar progresso é bate w a é com um ângulo ruim depois eu fui para a ionic né é comecei a trabalhar bastante com ângulo e aí eu falei assim eu vi um vídeo não sei se foi esse do eu vi um vídeo aqui falando que o voo js era a linguagem de programação mais fácil de aprender eu só vou divulgar aqui no no linkedin no vou voltar aqui com o mentor nerd ao vivo a sopa de letrinhas e aí eu falei assim eu vi um vídeo não sei eu vou voltar aqui no youtube isso não vai vai é vou colocar o mentor nerd mesmo beleza é eu eu vi um vídeo né falando que o voo era era os primeiros front-end mais mais rápidos para desenvolver então comecei a start dev em 2018 tá é basicamente a start dev é uma coisa muito parecida com com o voo rec né assim mas a ideia teve uma época que eu fui assinante do voo rec tinha aulas de programação do deve pleno tá ele pagou deve pleno e tinha aulas de inglês e já foi assinante é bacana mas ele não tem um foco ali para você é bem focado para entrevistas tá o da start dev a gente vai ter aulas síncronas vai ter aulas gravadas vai ter aulas gratuitas vai ter aulas no linkedin a gente vai ter aulas no youtube a então é eu pretendo colocar eu pretendo colocar espanhol e francês também para as contas premium tá para quem for premium é e então basicamente que são vagas na gringa e mas aqui são vagas que o a pessoa a empresa paga para o vanrec tá eu indexo o rex eu não sei se você sabe eu tenho aqui um link patrocinado e se você clicar aqui no start dev e ver vanrec você vai ver que tem alguns do vanrec aqui também é aí você vai vir de morte você vai vai vir para o peino tem que são tem que ser prêmio para poder acessar as vagas a e é isso gente eu não vou ficar vou ficar falando um pouco mais depois eu comecei com ângula depois mexer com react aí se fui contratado para ser um desenvolvedor react e já tinha eu comecei a mexer com react-native comecei a dar aula e eu não gostei muito react tá então só para falar sair do ângulo foi pro react eu não gosto muito de react não de não gosto muito de react-native mas a maioria dos projetos que eu faço é são react-native é dos clientes que eu que eu gerencio né ação react-native então eu tenho que ter uma experiência boa mas ainda apanho muito ainda para o react-native a principalmente com relação a deep link e dentre outras coisas que são bem bem difíceis de implementar e geralmente os clientes querem que a gente faz tudo né então é só isso né mas deixa eu só entrar aqui no link e dinho eu não quero eu não vou ser nesse link e de você no outro deixa eu só entrar aqui no link e dinho meu meu é deixa eu ver aqui do cruzeirão ai 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 a gente vê o é o mentor nerd mesmo vou publicar aqui o o a o ao vivo aqui aqui e deixa eu vou colocar aqui no mundo vou colocar ao vivo lá e a gente volta para o início tá eu vou publicar também no ver se já apareceu alguma coisa lá beleza, eu já publiquei lá agora tem uns grupos aqui eu tenho uns grupos que tem bastante gente nos grupos como é que eu faço pra republicar no grupo? eu acho que aqui não tem como eu vou colocar nesse aqui que eu sou dono e eu não sei se nos outros eu posso publicar, mas beleza já temos aí o publicando e eu queria colocar no facebook também eu não sei se eu tô online no facebook ah cara, eu não vou colocar no facebook não vai ser só um niquidinho dessa vez não sei se vai ter muita gente aí basicamente é isso cara eu vou, deixa eu tirar aqui tava tentando fazer um live pics aqui só ah é, eu não tô entendendo essa questão do screen recording mas eu acho que tá funcionando segurança de redes é esse aqui que a gente tá olhando então, contando a história eu não consegui a vaga pelo VanHack a primeira vaga internacional que eu consegui foi pela BraceDev eles, em vez de... eu pesquisei na época, falaram que era dólar e eu fui contratado como desenvolvedor Angular e depois eu tava com React, eu falei que eu aprendia fui na Toro e fui mexer com GraphQL e era muito difícil o GraphQL na época e Node.js com o framework in-house entendeu? então era praticamente impossível você conseguir então é depois disso eu vi um vídeo e aí comecei a StartDev com jQuery tá? então tem coisas aqui é deixa eu ver aqui ainda ainda tem algumas coisas em jQuery tá? isso aqui é jQuery então tem todas as vagas abertas que a gente tem por enquanto de freelancer aqui na StartDev e aí se você for aqui pro Home ele é feito em... eu faço isso aqui como Playground tá? então é um startup que não monetiza mas já tá começando a ter os acessos entendeu? porque eu tô colocando os vídeos no YouTube tô colocando o link pra... pra... pra StartDev então então também tô fazendo o tráfego pago então tem um aplicativo também só que o aplicativo ele saiu do ar eu não sei porquê política de privacidade eu não consigo entender muito bem porque ele saiu do ar mas o aplicativo chama tech jobs StartDev basicamente aqui é a mesma coisa que em Angular tem aqui um pouquinho de Angular eu fiz algumas coisas em Vue tá? eu tô fazendo por enquanto o hash terraproject que é feito em Vue 2 tá? a gente pode ver aqui Vue fica um pouco sem layout porque eu ainda tô eu fiz uma migração de servidor e acabou mudando as pastas de tamanho mas você pode ver que é... que a gente já tá eu nem sei que versão do Vue que é essa o Vue 2.75 então eu comecei a fazer o StartDev que me falaram que é muito fácil então eu passei a fazer praticamente a maioria das coisas em Vue né? eu cheguei a fazer esse site aqui um pouco em React com Gatsby com o Next também mas eu decidi ficar realmente com PHP e com com esse micro front-end aqui que eu faço é com iFrames né? eu vou mudar pro single SPA ou com outra tecnologia de de micro front-end no futuro mas ainda vou ver com o tempo pra poder fazer isso então depois que eu vou voltar lá pro dicionário do programador é... isso é uma progressividade e a criatividade então é... eu vi um vídeo já tinha visto esse vídeo há três anos atrás não foi tanto tempo que eu comecei com o Vue aí eu tomei essa decisão de fazer e começar a desenvolver em Vue aqui no site eu não sou profissional não sei muita coisa e eu pretendo fazer um live coding com vocês aí é... sobre é... sobre o Vue.js então basicamente eu to reagindo aqui o vídeo vou assistir um pouco do vídeo é... então... que deu a um fato bem curioso que se passou dentro do escritório do Google lá também de outro framework o Angular dizem as mais línguas que ele pode ser um irmão bastardo do Angular mas o fato é que o Vue.js teve um crescimento surpreendente e recentemente superou grandes frameworks em comparação ao número de estrelas do GitHub fica com a gente pra conhecer mais o Vue.js então... é... então é... é o... é o... o... como que eu posso dizer o framework que você vai aprender aí tá todo mundo aprendendo React não tem tanta vaga mas é um framework que você vai aprender JavaScript muito mais rápido vai aprender programação reativa muito mais rápido que Angular e a curva de aprendizado é muito mais fácil eu vou mostrar pra vocês aqui na prática então... é... não era problema no mesmo tempo eu queria saber eu queria fazer pesquisa sobre o Vue 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 de S3 o básico pra você iniciar com o Vue quanto tempo que tem 10 mil visualizações curso gratuito 28 vídeos ó tem um curso gratuito aqui de Vue 3 sopa de letrinhas eu tô ao vivo aqui é... ele já tem aqui mais o dicionário do programador eu queria pegar um com... vou fazer um tempo de 4 a 20 minutos a... é... eu vou pegar desse cara aqui não importa o quão complexo seja o seu trabalho a gente tem que assistir a propaganda muito simples é... fazer o quê? isso muito simples o que é Composition API de fato você deve estar se perguntando aí cara de fato Composition API é outra forma de criar componentes a gente veio criando componentes aqui utilizando as options API porque a gente passa aqui de fato opções né a gente viu aqui aqui ele tá usando então existe duas maneiras de você criar eu crio com arquitetura de micro front-ins então cada página tem um projetinho então eu uso o session storage pra controlar mas podemos ir lá no no start dev pra gente ver se conseguir fazer alguma coisa é... eu vou voltar lá pro dicionário programador então acho que um ex-funcionário do Google que aposta em diversos processos foi o criador do Voo então assim eu acho na minha opinião é... fazer uma coisa mais não fez o Voo 1 ele realmente é mais leve realmente é mais fácil é... e hoje assim a minha preferência pra criar é claro que os projetos em Ionic como eu sou desenvolvedor já desenvolvi muitos anos com Angular então eu prefiro criar os projetos em Ionic com Angular mesmo ou fazer em React Native depende muito do projeto mas é isso ele chega a ser o segundo ele é mais acho que ele é mais popular que o Angular tá eu acho most popular JavaScript frameworks aqui eu não consigo top 10 ele... não vou falar que eu vou né Stealve né é porque o React não é um... não é um... não é um... um... github uh... React o Bootstrap JavaScript uh... é... aí a gente vai pegar aqui o NextEx o Axios Stealve uh... whatever vamos Stealve AngularJS jQuery eu não acho que isso aqui tá 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 condizendo com o que realmente é não React é 14... 42% VUL 18 tá tá 18 mas outra pessoa ele falou que eu tá em primeiro e eu acho que ele é mais popular que o Angular a minha opinião né mas vamos lá vamos voltar lá pro VUL então aqui você consegue começar a fazer alguma coisa é... eu vou 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 pegar essa página aqui do Teachers eu tô aqui com o Teachers também se vocês quiserem entrar em contato comigo aqui é... vocês perceberam que deu um pau que eu não fiz o Loader ainda é... mas a gente pode conseguir alterar essa página de Teachers aqui uh... então vamos lá eu uso o Codeigniter tá então fica dentro do Codeigniter eu não vou ficar explicando muito como que eu faço aqui mas basicamente eu vou criar um Teachers eu já criei aqui ó Jobs Backup VUL Jobs eu criei Create Jobs Create Jobs VUL 3 e aí eu vou criar um novo é... Teachers eu vou dar um zoom aqui porque fica muito ruim aqui na no 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 live é assim questão do do é a questão do 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 tamanho da letra porque o YouTube costuma ficar bem ruim é eu vou colocar Teachers aí eu vou fazer o seguinte eu vou criar um novo page file vou the actors .php aí eu vou colocar vou 3 tá vou 3 só que isso aqui não aparecer pro lá no site né ele vai pelo componente né então vou pegar aqui esse aqui isso aqui e vou colocar aqui tá agora eu vou lá pro Teachers deixa eu voltar lá pro Teachers voltar pro Teachers e vamos ver o que tá dando de problema a logo deu problema né então vamos lá tentar converter a logo e o o menu ele tá diferente tem um jeito de colocar o mesmo menu do index então vamos colocar aqui deixa eu ver aqui no componente no home qual que é o index index PHP mesmo index PHP eu preciso de pegar o menu do index menu final então vamos colocar esse aqui opa tem um Grammar ali aqui ele tá me ferrando deixa eu desabilitar esse Grammar aqui Grammar Stop Settings On Off ah beleza então vou pegar isso aqui vamos colocar lá no menu primeiramente deixa eu ver se o index fica dentro do body cara eu vou colocar aqui mesmo isso aqui só isso aqui mesmo eu tô tentando desabilitar esses Grammar aqui mas account eu tô tentando desabilitar esse crômulo aqui mas eu não tô conseguindo vamos ver se ele vai parar de não ai 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 beleza no final e tem mais alguma coisa aqui ó que ele que ele chovesse no menu final ele vai resolver esse problema deixa eu colocar aqui no home que a gente tá fazendo aqui ó vou colocar aqui professores que a gente tá prof prof e aí a gente vai conseguir acessar eu vou abrir o firefox eu prefiro o firefox pra poder pra poder desenvolver mais fácil que ele tenha a eu consigo limpar o cache criar babra nome start cancelar eu vou vir aqui no teachers ele já é mas ele não colocou ele não carregou o menu correto vamos fazer um salvar aqui é eu quero eu quero ir pro prof só pra ver se ele é eu coloquei prof é o 3 o teachers o teachers o 3 3 o 3 o 3 e a gente tem que colocar aqui home prof teria que carregar aí carregou tá vendo resolveu o problema aqui do login beleza beleza aí aí ele já pegou aqui deixa eu ver se ele tá tá aqui via pix no hawk professor a sônia professora também agora a gente vai mudar é muito é muito simples cara mudar de voo 2 para voo 3 tá é a gente vai lá embaixo pegar o que eu já fiz aqui do project do create progivo 3 e aí eu vi lá que faz o import aqui esse aqui é o ambiente de desenvolvimento mas funciona do mesmo jeito depois ele vai pedir para você fazer prod né eu acho que se você mudar isso aqui para prod vou deixar para fazer aqui que já tá funcionando eu vou deixar mudar para prod lá no teachers porque a gente vai subir isso para produção então a gente vai colocar bem aqui no voo 3 dentro do header aqui então vamos esse aqui não tem ele não indexa né não identa nós vamos colocar prod prod vamos ver se ele vai carregar lá embaixo a gente vai tirar o script é vamos deixar o axios também mas eu queria colocar a versão do axios mais nova mas eu não não sei qual que seria a cloud fair será que eu consigo ver aqui se eu entrar nesse site aqui o axios ele não ele é retrocompatível golf axios golf axios libs axios libs libs axios live libs ele 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 aqui ele vai tá com é esse aqui que a gente tem que importar 1.1.2 né eu vou tirar esse axios daqui eu vou importar o axios mais novo eu acho que não vai ter problema com relação a nomenclatura que o axios não mudou muita coisa mas se tiver mudado ele vai dar pau né aí eu vou pegar o create project aqui ó comercializa só essa parte aqui ó que tem que mudar né só essa parte aqui e o finalzinho ali também então só essa parte aqui que muda até deixa eu ver aqui no data o 3 tem isso aqui tem mudar e lá embaixo eu mudo também o mount eu não vou ficar explicando cara eu não sou professor de voo né então não tem tamanho de voo pra falar assim ah você vai ter que fazer alguma coisa pra pra que funcione né basicamente eu acho que é isso não tem muita coisa assim pra trocar não basicamente o código do voo 3 ele é retrocompatível mas ele tem um loader aqui enrola loading to true e aí você poderia fazer aqui ó pegar aqui na internet loader loader gif loader gif aqui e aí e aí vejo eu tenho um loley e eu não não vou se socorro não Ah, try it now. Top 1 pra loga. Ai ai. Eu vou colocar Guajajalas Guajajalas Arroba gmail.com Bruno Bruno Password Vê se eu vou conseguir baixar aqui Vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui Eu vou ter que colocar esse spinner lá Vou ter que colocar lá no start dev Vou colocar lá no Geralmente fica no public Vou colocar Create Folder Loader E aí a gente vai colocar no loader Permission 775 E aí a gente vai Upload Onde que eu coloquei o loader Beleza Colocamos o loader aqui Mas eu vou ter que colocar uma div aqui Com ngi Vou if Alguma coisa assim Adloader Adloader HTML Não sei como é que faço Adloader Não Ad Svg Svg HTML Vamos lá Vamos lá Tem que testar né Para ver se isso aqui vai funcionar Eu vou colocar uma div aqui Uma div E aí a gente vai colocar isso aqui dentro da div Só que a gente vai colocar lá do jeito que está aqui Public Total Total Tem que ser assim Vê se não funciona Vou colocar aqui Então É Vê se o url Aí a gente vai colocar aqui Public Loader Ponto Enem Vou deixar esse loader Bar Spinner Beleza Ah Loader Loader É Vou Três Vou If Condition É Aí você vai colocar o Vue if Aqui Tá vendo Vue if Dentro do Da div Pra aí A gente vai pegar lá O loader Loader Baixão aqui Loader Loader Aí ele tá True Ele vai sempre mostrar O que eu quero fazer Loader Beleza Cara Eu acho que é só isso mesmo Não vou Não tem muita coisa mais pra mudar Não Ah Aí tem o condicional Tem mais uma coisa Pra colocar Aí você vai ter que colocar um VELC Aqui Se não Ele vai Ele vai Ele vai Carregar Esse aqui Entendeu Se não Ele não vai Um ou outro Entendeu Ah Vamos ver se isso aqui funciona Vamos ver Ele tem algum problema Aqui Pode ser o Axios É Bom Eu já sei qual que é o problema Aqui Não sei qual que é o O endereço Do 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 produção Isso aqui Mas a gente descobre depois Ele vai dar uma 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 Reclamada Lá Líndice Espero que isso aqui funcione Eu não tenho um tamanho De um VULC Pra poder Debugar Teacher's Index Is Undefined O que aconteceu Isso aqui Ele chegou A fazer a chamada De rede Não Ele parou Deu erro No Lá Embaixo Mão Mão Dez Não Não estou conseguindo entender O que está acontecendo Ele falou Alguma coisa Do Public Access Nexa JS Tirar esse Google Maps Pcp que eu não uso Não sei por que Ele está reclamando Desse Eu preciso Desse Nex Aqui Senão Ele não vai funcionar Não sei por que E aí 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 Eu tô colocando Dequilo aqui E aí Eu não Não entendi Por que E aí E aí Quem tá Se eu E aí Eu tô Comentando Isso aqui Tirar isso aqui Daqui Para ver se é isso Que tá dando Pau ele vai ficar vai carregar alguma coisa aqui não é isso console tipo é deixa eu fazer uma coisa aqui eu acho que eu estou colocando ele como deixa eu ver aqui loading ele entra no finally se ele entrou no finally o que ele tá chamando mas não tá aparecendo deixa eu colocar isso aqui depois do final o console olha ponto log nessa meia-noite né eu já vou parar isso aqui um pouco porque eu não tô conseguindo entender o que eu fiz de errado aqui não e aí 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 começou aparecer algumas coisas de é de para me debulgar isso aqui eu não tenho tamanho de voo para poder saber e aí o teachers teacher index undefine e onde tá esse teacher index e aí 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 para dar problema, não. Deixa eu vir lá no Axios. Deixa eu voltar com o Axios, que era o que eu estava usando antes, que pode ser o Axios, a versão do Axios aqui. E aí depois a gente tenta atualizar como que chama o Axios. Porque eu acho que pode ser isso. Então vamos colocar aqui a versão mais nova do Axios. A versão antiga do Axios que estava funcionando no VOO2. Não sei se é isso. Deu o mesmo erro. Tá dando erro em alguma outra parte antes. E aí ele não está funcionando. Eu vou contar muito tarde. Eu não consegui debugar isso aqui não. Eu vou voltar lá para o VOO2 e mostrar aqui o Teachers para vocês aqui. Porque é o que a gente consegue fazer agora. e ele até deu um monte de erro aqui, ó. No inspect aqui ele deu um monte de erro. Vou inspecionar console. E aí ele deu o mesmo erro. Teacher Index, Face Box também. Deu Nexa também e rodou tudo direitinho. Né? Basicamente ele tem que ver o que está acontecendo. Prof. Ele chega a rodar, tá vendo? Ele chega a carregar tudo e de repente ele dá um erro. Não sei que ponto. Porque no outro o Teachers Deixa eu só passar aqui que eu vou tentar derrubar esse trem. Teachers Não sei se ele deu o mesmo os erros exatamente. Hum... É, ele está dando esse erro do Teachers Index aqui só que no VOO2 ele não ele está carregando entendeu? Lá no VOO3 ele não carrega eu vou depois eu vou ver o que que eu posso fazer aqui. prof.370 Eu não sei o que que poderia ser porque eu coloquei como uma variável ele valendo zero. né? Vou fazer o seguinte só pra ver se eu consigo fazer isso funcionar aqui na última a última tentativa aqui vou pagar o modal depois eu tento fazer esse modal de novo. Vamos ver se vai parar de dar o problema. esse que eu tinha que apagar esse que está funcionando esse que eu tenho que apagar o modal o Nexo eu preciso do Nexo porque tem muita coisa dentro do Nexo que vai ser utilizado no vou tirar esse aqui é estou apanhando aqui para o Vultor o 3 ele não entra nesse no Mounted mas aqui ele para ter o Inix agora ficou só com o carregão p código fonte da página eu vou tentar corrigir isso aqui depois ó chegou o objeto está vendo chegou o objeto vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui funcionar vou colocar aqui isso aqui assim que eu consigo colocar mais de um dado aqui no finally console finally eu gosto de colocar um ponto em vírgula aqui também vamos ver se eu consegui fazer funcionar aí funcionou a gente apareceu aqui um o ngif aqui bem rapidão está vendo que ele aparece um eu não sei porque está esse bug carrega mas carrega carrega muito rápido e aí não vai ter o modal eu tenho que depois resolver esse questão do index aqui porque o index está sendo carregado antes então ele não vai ter aquele valor naquele momento ele está dando under fine dentro do voo mas voltando aqui para o OBS para quem está acompanhando não sei quantas pessoas assistiram eu divulguei só no linkedin também está muito tarde mas eu achei muito fácil assim acompanhando essa parte do lá no voo 3 né voo 3 então tem muita coisa básica aqui que você pode quer ver o playground é não mas eu não quero isso aqui eu quero eu quero o tutorial você pode seguir aqui get started got it quick start class in style list branding list branding aí você vai ver como que faz o nvfor que é igual o nvfor do 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 é e você vai fazendo os tutoriais aqui cara em um dia você vai conseguir fazer todos esses tutoriais aqui aprender voo eu faço só para te explicar eu faço é questão do microfone gente porque eu rodo cada página roda alguma coisa e lá na página de index deixa eu pegar o index lá deixa eu ver pp lá no index eu tenho um iframe tá vendo um iframe que é um ângulo e eu posso colocar um react por exemplo eu posso colocar um react com typescript eu posso criar alguma coisa em node ele tem aqui o php então cada uma dessas coisas eu vou aprendendo eu já criei vários sites com código igniter mas eu é claro que a maioria vai usar o aravel né com voo né é mais fácil porque você já cria apizinha dentro do próprio é só que eu também faço isso aqui por exemplo eu tenho um sistema de criptografia aqui dentro do destaque que criptografa algumas coisas entendeu então eu tenho uma pí em node tem uma pí também é em php e basicamente é isso gente eu não não vou não vou avançar muito é eu vou editar depois desse vídeo né pra deixar essa parte do live coding e da sopa de letrinhas separado ali pra ver pra não ficar muito grande né que a gente já ficou já tá aí mais ou menos quase uma hora e brevemente eu vou colocar mais coisa da sopa de letrinhas da computação tá bom é expirado tá só pra falar qual que é expirado é no adicionado do programador pra vocês terem uma ideia no dia da gravação desse vídeo o repositório VUDS ele é VU2 tá então ele mostra aqui mais ou menos como funciona eu assisti esse vídeo aí aqui outro polêmica então qual é o melhor eu acho que é no meu caso é o VU tá eu já falei até entrevista já falei entrevista de REC só zoando que eu também não tava muito afim da empresa não não vou falar que eu VU né mas é isso aí galera eu vou vou continuar vou parar um pouco por aqui então fazendo aí finalizando o Merchan aí na descrição aí se inscrevam no canal fazem parte da assinatura mínima aí e vou mudar também essa questão da assinatura pra galera tornar um apoiador também tem o LivePix aí pra mandar mensagem pra mim outra coisa que é muito importante mandar contribuir pro canal porque a única maneira da gente continuar é produzindo mais conteúdo até o momento eu não fiz muita grana igual outras deve tranquilão mandei vim que já tava monetizando assim praticamente vivendo de YouTube pretendo no futuro sim pretendo criar outros conteúdos outros canais e criar um curso também de como crescer com um canal pequeno e como monetizar um canal pequeno e como divulgar o seu canal então lá no Facebook tem youtubers de divulgação tem muita gente só que é interessante publicar nos grupos então é mais interessante publicar nos grupos por exemplo tem o Whatsapp por exemplo você tem igual eu tenho um monte de grupos de Whatsapp tem grupo que tem limite que fala que ele te dá ban se você publicar um conteúdo aleatório entendeu então é isso por exemplo eu tô fazendo um vídeo de VU eu vou divulgar no vivo de VU não vou falar assim se eu fosse criar um projeto hoje o Bruno Raul que fosse criar um projeto hoje um freelancer eu ia fazer em Ionic que é minha zona de conforto em Node.js provavelmente colocaria o Node.js com TypeScript mudaria um pouco mas se eu fosse fazer hoje um projeto freelancer do zero por exemplo a aplicação de aplicativos etc eu faria com Ionic mas não descartaria a possibilidade de também fazer em React Native não porque eu gosto mas por causa da performance tá comprar usar um template que tem tem vários templates prontos aí Creative Team por exemplo tem um template pronto tem outros templates tem que lembrar de comprar o template na versão que você quer usar do React Native senão ele não funciona mas é isso eu se eu fosse criar um projeto freelancer eu fico um projeto novo que eu tô criando também eu não vou falar o nome mas eu criaria ele em em Ionic né e vou tentar melhorar o máximo com o Vood.js existem no próprio Ionic tem como criar um projeto Voo tá e outra coisa também eu acho que no Ionic existe outros outros sistemas que geram vários projetos mobile em Voo eu não sei qual que são os nomes mas é outra coisa interessante pra você começar aí e recomendo vocês criarem um projeto publicarem no GitHub e faz igual eu aqui você viu que eu não tenho muita manha fui programando tá então é isso depois eu vou editar deixar essa parte pro final então vou fazer um corte então galera finalizando o vídeo eu acho na minha opinião entre o React o Angulo Rio Voo eu acho o Voo na minha opinião o Voo mais fácil e e ao melhor assim acho melhor por ser mais fácil por ter uma boa documentação não ter muita é diferença dá pra criar uma arquitetura de micro front-end também é outra coisa que é interessante é a facilidade pra quem já sabe JavaScript é a facilidade pra você aprender é então tem mais vantagens que os outros frameworks mas não é o mais popular não tem mais vagas e se eu igual eu tô falando antes ali né que eu tô gravando lá ao vivo aqui depois eu vou editar é pensa pensa no seguinte eu é como que eu posso dizer eu se fosse fazer um projeto freelance novo de mobile eu faria com a Ionic eu tô na minha zona de conforto com o Angular entendeu então é isso ou React React Native porque eu vou estar na minha zona de conforto então tenho muito conhecimento de React de Angular se for um projeto que vai exigir muita performance eu faria em React Native porque ele não ele tem uma diferençazinha ali pro Ionic na questão de performance ele tem uma performance melhor não faria em Flutter porque eu não tenho conhecimento em Flutter e não é porque o Flutter não é popular que todo mundo falando que o Flutter vai acabar que o Flutter não vai acabar tem muito projeto novo chegando em Flutter tem muito startup fazendo em Flutter então as pessoas que estão falando que o Flutter pode ser que não tenha vaga mas tem muita empresa trabalhando somente com Flutter tá então é isso gente então espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo valeu e a gente se vê aí